Bom dia, pessoal! Estamos indo para mais uma aventura. Brincando, gente. Eu vou em Campos do Jordão. Os meninos vão ficar com o pai. Coloca a blusa, menina. Tá com frio e tá sem blusa, né? Porque tá frio. Eu tô com duas blusas. Olha, aqui precisa ser. E eu tô com duas blusas. Eles vão ficar lá com o pai e eu vou pra Campos com meu pai e minha mãe. Não vai passar no médico e depois vai passar no supermercado. Aí eu vou filmando pra vocês. Se o que der, lavei meu cabelo, coloquei frio e vai na lei. Olha a luz. Então vamos que vamos. Tchau. 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 Pessoal, estamos no supermercado agora Vendo o que nós vamos comprar Acho que eu vou levar um Down Uma Scent Down Ou Comfort, o Comfort tá mais barato que o Down Ou IP Concentrado Acho que eu vou levar um IP Concentrado Tá mais barato Deixa eu ver aqui IP Concentrado Tá R$8,99 Acho que eu vou levar um IP Concentrado pra mim O Comfort tá mais barato que o Down Hum, cheiroso esse Vou levar um desses que agora não usa muito Tá R$8,99 É 500ml, esses daí são 500ml Tá, o Comfort tá O Comfort tá mais barato que o Down Mas isso aqui é cheiroso, hein? Esse IP aqui, esse aqui é concentrado Não, mas é concentrado não é muito barato O IP? O IP? Esse daqui é 500ml Esse daqui tá 500ml Um IP? Um IP, ou lá é um IP Meio, né, né? Um IP Meio, pequeno preço Esse aqui tá quantos? Nossa, o que é melhor que o IP Concentrado Esse pequeno? Deixa eu ver esse aqui Comfort De um litro Aqui, ó O Mombiju tá mais caro que o Comfort De um litro Eu vou levar esse Comfort Deixa eu ver esse outro que isso é Ah não, esse aqui já é mais caro Que isso aqui já é 900 e... É só o verdão que é baratinho É Deixa eu ver esse aqui Quantos que é? Com o cheiro dele Ah não, mas nem é tão cheiroso, ó Mas é cheiroso também O Brasil vai ter um Comfort lá É barato, é de um litro e meio lá É... Não, o Comfort é gostoso De um litro e meio lá é... Eu vou levar um desse aqui pra mim Com o meu cabô Aí é bom que a minha mãe já vê Se vai ficar cheiroso as roupas Que o senhor que tá lavando, né? Levar isso aqui pra mim Minhas coisas tá aqui, meu Danone, isso aqui E o Comfort daí Que dali meu pai é pago sucre Deixa eu ver aqui Ah, eu tenho que levar sabão em pó, né? Com o meu cabô Quanto o senhor tá pagando o brilhante lá? É, galera Esse aqui não tá caro não Não mesmo Ah, vou levar um Tixam Pra mim daqui Não, meu Vou levar esse aqui pra fazer mais quilo Esse aqui tá cá, ó Vou levar esse daqui Vou levar desse aqui, ó Tá 15,29 De um quilo e seiscentos Que o meu não uso muito Vou levar esse aqui Vou levar um desse pra mim Eu vou levar um desse pra mim O homem tá quanto? Ah, o homem eu não gosto muito Ou é o Tixam Ou é o brilhante O pé tá caro também Ah, não Vou levar aquele dali mesmo Aí é bom que o senhor não precisa trazer de lá Tem que levar Tem que levar Tá aí também 4,14 2 litros Acho que vou levar esse aqui Qual que tá mais barato? 2 litros é 4,99 Então vou levar um Tai de 2 litros Aí Aí eu tenho que comprar um shampoo pra mim O meu tá no fim Pegar sabonete Tem Sabonete em casa Tem Preciso pegar shampoo Qual shampoo que eu pego Gente de Deus Aqui nem tem shampoo Acho que o shampoo é pra lá O shampoo é aqui Deixa eu ver se esses daqui são caros Tô precisando de um shampoo Olha, eu paguei mó caro nesse aqui E aqui é 39,99 Da Eudora Gente, Eudora é muito bom E aqui tá bem mais barato Meu Deus E agora? Mas meu cabelo precisa de Shampoo bom Ah, tem refil Shampoo Tem refil aqui Que bom Refil Quando será que tá o refil Da Eudora Que é o Shampoo É feito anti-tesouro Deixa eu ver quanto que tá o refil Aqui Aqui 49,90 O louco O refil tá saindo mais caro Que o shampoo Tá doido Deixa eu ver aqui Seda não Gente, será que esse Oxi é bom? Nunca usei esse Shampoo Duro que eu nunca achei condicionador direito Aqui ó, condicionador Tenho medo De levar e não gostar Do meu cabelo Não sei qual que eu levo agora Vou levar um pras crianças E vou deixar pra mim As crianças Onde que tem? Eu vou comprar Ah, eu vou comprar Desse aqui Darling Para os dois Esse dois em um aqui Os meninos gostam desse Vou levar esse aqui Que é dois em um Deixa eu ver onde tá meu pai O meu compro depois Tá aqui Não sei Tá ali do lado Não tá Eu gosto desse sequilinho aqui Mas só tem pacote pequeno Não veio meu pacote grande Isso aqui não dá pra nada Acho que eu nem vou levar Essas duas aqui O que é? Rosquinha da Punk Tá R$10,99 Isso aí é gostoso Acho que eu vou levar essa daí Descrançada gosta Esse sequilho aqui é muito pequeno Eu gosto Mas tá muito caro Muito pequeno o pacote Vou levar essa aqui Rosquinha Que é um sal da gosta Rosquinha de leite Que é um sal da Dora Vou colocar no pote Marshmallow Pipoca Chocolate Agora vamos entrar na parte gostosa Chocolate Ai Também tô Vilando a padaria Comprar Alguma coisa Para as crianças Para as crianças Não Vou pegar um suquinho Para me tomar Para ver qual que eu pego Ai eu não tomo gelado Ai eu tô com um damona ali Mas pra comer alguma coisa Tem que ser com suco Pegar um que é adês Pegar um adês de maçã Que é o mais gostoso Se o maçã tiver validade Uau Não tem validade não? É em 2004 Ai Valor do suco Gente Quanto tá o suco Aí na região de vocês Nossa Essa balinha De chiclete Muito boa Ah tapioca Tem tapioca A da terrinha É a melhor que tem Essa aqui Acho que eu vou levar Uma tapioca Da terrinha Depois eu falo pro meu pai Trazer Mas lá de baixo Não sei quanto Que ele tá pagando Lá Cadê? Foi ver a bebida primeiro? Ai eu tenho que comprar Ai eu tenho que comprar uma O senhor não vai comprar canjica? É Eu vou comprar uma Que eu vou dar lá Pra festa Da escolinha Não sei Da canjica Também Parece que tá precisando Eu já fiz uma doação Já mês passado De Doei 100 reais Pra ajudar Ai eu falei pra Olivia Que agora eu vou dar Uma canjica só Parte dos temperos Naturais De chás Quero ver se eu acho Com a mumila Tem bisco Cidreira Tem mel ali Tem feijão Vamos ver pra cá O que que tem aqui Aqui é a parte Dos orgânicos Dos naturais O mel O mel Do seu mesmo Tem gostoso Do amor Para Me levar junto com você Óleo de coco Manteiga de coco Aqui é tudo Orgânico Natural Meu bem Eu te faço Não me mexe Só Os chás Valeriana Tem valeriana Erva moringa Espinheira santa Carqueja Tem tudo aqui Amoreira branca Amoreira branca Eucalipto Canela de velho Chá verde Pessoal Agora é a hora De comer alguma coisa Comprei um suquinho Não Comigo não Comigo não tem nada Não tem nada Tá tudo aí mesmo Um suquinho de maçã Comprei Cadê o meu? Obrigada Comprei um suquinho Comprei um suquinho De calo Alô Tô com fome Só tomei café Com leite Bolacha Comprei um suquinho Amor Não Amor É Isso é verdade I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so... Chegamos em Santo Antônio do Pinhal É tudo enfeitado com o dia dos namorados que já passou Agora tem que enfeitar pro São João São João Chegamos na cidade maravilhosa Agora pegar as cria E ir para casa Descansar Só que não Tem serviço pra fazer Chegamos na cidade maravilhosa Chegamos na cidade maravilhosa A igreja São Benedito Pessoal Tá indo pegar os meninos Agora Prontinho Peguei as cria Agora é hora de ir embora Ai, dor de barriga No, não vai Pessoal, já cheguei em casa Faz tempo, esqueci de gravar pra vocês Faz tempo que a gente chegou Eu vim aqui embaixo ver o rio Tava ali vendo os rios Minha calça encheu de picão, gente Tô tirando picão agora E vou encerrar o vídeo por aqui Porque esse vídeo eu já vi que tá ficando enorme Então espero que vocês tenham gostado Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreva, ativa o sininho Deixem o joinha, compartilhem esse vídeo Com o máximo de pessoas Nos sigam lá na rede vizinha No Instra, Aline e na Roca E até o próximo vídeo Se assim o nosso bom Deus permitir Tchau